Site oficial do TGO está entre nós. Todas as notícias sobre game, cinema e um pouco mais deste universo maravilhoso, você encontra em um só lugar. E se você é gamer e quer estar por dentro de tudo, o link está na descrição. Te espero lá, e agora sim, aperte o play. Horizon Forbidden West é adiado para 2022. Essa é a notícia de hoje. Quer estar por dentro de tudo o que envolve o universo gamer? Então não perca tempo e já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sino das notificações que é muito importante. E agora sim, aperte o play. Fala gamers, aqui quem fala é Felipe Oliveira e sejam todos bem-vindos ao TGO. E galera, o seguinte, na última quarta-feira, durante a Gamescom 2021, a Sony confirmou que o Horizon Forbidden West foi adiado. E se você acompanha este canal, vai lembrar que, semanas atrás, Herman Hust, que é líder da PlayStation Studios, já comunicou que a data de lançamento de Horizon Forbidden West não estava 100% confirmada para 2021. Porém, somente na Gamescom, a PlayStation confirmou a notícia. Sendo assim, a tão aguardada sequência de Horizon Zero Dawn, chega somente em 18 de fevereiro de 2022. Outro ponto a se ressaltar é que o jogo será cross-gen. O que é isso? É quando o jogo é lançado para ambas plataformas, sendo ela PlayStation 4 e PlayStation 5. Vale também lembrar que, recentemente, Horizon Zero Dawn, que é o primeiro jogo da franquia, ganhou um patch de atualização que faz com que o game rode a 60 FPS no modo de retrocompatibilidade no PlayStation 5. E essa informação foi confirmada pela própria PlayStation via o seu Twitter oficial. E, além de rodar a 60 FPS, o menu do jogo sofreu uma leve atualização, tirando o clássico modo gráfico, deixando livre para todo mundo o modo 4K com os 60 frames. Porém, no mais é isso, gamers. Caso surjam novas informações sobre Horizon Forbidden West ou outro jogo da PlayStation, eu abordo tudo para vocês aqui no canal. Porém, comenta aqui embaixo qual é a sua opinião sobre o adiamento de Horizon Forbidden West e também sobre o patch de atualização que faz com que o Horizon Zero Dawn, que é o primeiro jogo da franquia, rode a 4K a 60 FPS no PlayStation 5. Porém, já deixa a sua opinião aqui embaixo que é muito importante para o canal. Deixe seu like também que faz com que o YouTube divulgue o vídeo para mais pessoas. E, de recompensa, eu vou dar um coraçãozinho em todos vocês que aparecerem por lá. Beleza? Bom, gamers, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para ajudar que é muito importante rumo aos 600 inscritos. Um grande abraço e partiu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho